É a canção em turco, que é a canção existente com o Word Renovar. A canção é de fato que nunca, nunca não morre. E no impacto está com a Sina Grande, Riva Corsal, O Neiro, Arruba, até a Holanda. A canção é simples, mas mais profunda mesmo. Nós desejamos para cada um que escuta o Word Bem Dichonar, revivar, tocar de uma maneira especial, com o que vai experienciar a vitória do Senhor. Para o Escuneo Legacy, não tem abundância. Busca de Boawe Miss, Riva Apple Music, Amazon Music, Spotify, na Iglesias House of Research, Corso, a Holanda.